O que é isso? Então, onde que a gente tá, Cris? Eu não sei, cara. Estamos fazendo o que? Black Ops, não? Não, não é Black Ops, não. É Call of Duty Modern Battlefield 3. Não, estamos jogando um CSGO. Gol. Acabundo. Gol pra vala. E agora aqui é um versus no CSGO, eu contra o Cris. Pause esse vídeo, pense bem quem vai ganhar. Eu ou o Cris? Diga aí nos comentários. Eu acho que é o G. Ô Cris, você tem que ser mais confiante em si mesmo. Eu não. Você não pode ser assim. Você tem que confiar. Eu vou ganhar. Porque senão aí, ó. Você só... Você só mata. Mata. Vagabundo. Eu aqui, a gente não quer matar o vagabundo pesando que ia pegar por trás. Ô. Quase. Olha, vagabundo. Fiquei com dois de life. Um espirro, eu morro. Quero você, G. Quero você. Onde está você? Ai, caraca. Ai. Nossa. Com dois de life, com dois de life, vagabundo. Não vai. Não vai. Você está cheatando já. Estou não. Nossa. Onde você está? Eu não estou vendo. Segredo. Que isso? Não estou nem te vendo. Você está cheatando em mim. Ô. Camper, maldito. Está nem vindo, né? Ah, eu estava com um dead life. Eu posso. Não, não pode. Você tem que... Tem que parar de camperar. Tem que ser muito safado você ver. Cadê você, vagabunda? Ah, eu vi a perninha dele ali, ó. A perninha aonde? Cara, velho. Onde você está? Você está camperando. Você está escondendo. É, eu estou vendo. Você está se mexendo lá. Sai da base. Sai da base, vagabunda. Eu não. Onde você está? Você está camperando em algum lugar. Cadê? Cadê você? Não é camperando. É tática. Não é tática. Onde você está? Sai da base. Você falou que eu saia da base? Sai da base. Está indo para a minha base? Vem para o meio, vagabunda. Eu estou no meio. Está nada. Eu estou. Estou usando a camuflagem. camuflagem de ir para... Olha lá, vagabundo. Olha isso. Eu sou muito ninja, velho. O que é isso? Que mentira. Olha isso. Maldito. Aí também não, né? Aí é base. Abusado a amizade. Abusado. Olha isso. Fiquei com dois de HP já. Já estou te perdendo. Ah, não vale. Não vale, cara. Como que não vale, vagabundo? Oh. Não, não. Ai, acabou minhas balas. Ai, eu queria não tocar para a pistola e não tenho pistola. Não tem pistola aqui, não. Vagabundo. Essa arminha é muito da hora. Ah. Ah. Você está com quanto de life? Um e dois. Então vai. Sai. Vem cá, vem. Você está de doze? Eu estou. Essa arma é muito ruim de longe. O que eu vi? Eu não falo, pô. O que? Ficar de longe. Ah, vagabundo. Não. Aí não vale, pô. Agora nunca que eu vou conseguir te matar, você não chega perto. Eu acho que chega. Não chega nada. Aff, que mentira. Eu vim ter criado antes. Ô, velho. Ai, ai. Foi do susto. Headshot na cabeça. Opa. É um headshot na barriga. Nossa. Ah, moleque. Eita, tá, 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 tá. Ah, não. Foi bom. Não sei. Oh. Que arma é essa, velho? A gente apresenta doze. Vagabundo. Tá empatado. Ah, não. Eu vou ganhar esse aqui. Não tem como não. Que isso, velho? Velho, eu sou muito headshoteiro de doze. Tô na base aqui. Tá na base? Vem. Que isso? Que vagabundo. Você viu eu passando, não viu? Seu camper safado. Ai. Ah, não vai. Pô, quantas doze eu tenho que pegar, velho? Tá louco. Umas quatro, três, sei lá. Eu acho que você pega todos os doze do jogo. Cadê? Eu vi você passando ali. Ah, não. Caramba, velho. Esse treco tá no hardcore. Tá muito fácil de matar. Que isso? Acertou, mal réu, velho. Olha lá. Ai. Ai, ai. Oh, boy. Ô, Cris. Oi. Fiquei com 35 de HP, só porque eu caí. Não. Ah, não, véi. 20 balas pra tocar. Ah, fé. Ai, cara. Eu morri. Ai, cara. Eu quero cobrar um coletinho. Cadê? Como assim que você morreu? Eu que morri. Eu não sou você. Ah, não, véi. Essa fumaça contra todos é pela ação, velho. Cadê? Ah, lá. Tá com uma arma abaixo da minha só. Que vagabundo. Eu tô perdendo. Opa. Eu vi seu pé passando ali. Cadê você? Vem, vem, vem. Vem de faquinha. Vem de faquinha não, vagabundo. Vem de faquinha não. Eu não falei quem, eu não falei quem, ó. Nossa, que mentira, velho. Que mentira, velho. Que mentira, você vagabundo. Vai, eu vou ficar aqui camperando no meio da base. No meio da base? Sim. Tô camperando num lugar que você nunca vai me ver. Opa. Você enganou. Caramba, você tava embaixo, eu procurando você em cima. Esperando você sair da base, você já tava lá embaixo há muito tempo. Calma aí, a gente nasce ali embaixo. É, sinto me informar, mas... Toma esse seu HS aí. Ah, não, Chris. Ah, por que que me deram essa arma? Eu queria ficar caindo, né? Aff, da onde você veio isso? Também é um susto, velho. Se você se assustou também, deixa aí nos comentários. Também. Opa. Aff, sai! Tchau. Ah, não. Cadê? Opa. Ih, ai, bolo. Ai, vem, corre, corre, corre. Opa. Sai, vagabundo. Tô com um de HP. Ah, não. Um de HP? Sério mesmo? Sim. Ah, não, velho. Isso não vale. Por que você não morreu pra minha facada? Eu fiquei ali esperando, caladinho, só. Cadê você? Você nunca vai me achar agora. Eu tô caladinho aqui, vê se eu escuto o passo, mas você não faz barulho, pô. Assim não vale, fica camperando. Não é camperar, é usar tática. Tática? Que tática é essa? Camuflagem. Camuflagem, aham. Vou ficar aqui camperando também, quero ver. Vai me encontrar. Se você não me encontra, eu não te encontro. Tô com um de HP, eu posso. Vem, vem. Vem, vagabundo, vem. Anda pelo mapa, fica sendo, vai. Ah, não, velho. Eu não vou te encontrar nunca. Então, vou dormir aqui. Vou tirar um aqui. Dá um tiro. Não. Assim não vale, pô. Aí é pelar, já. Tô com um de HP? Cadê você? Já andei o mapa todo. Não dou, não. Essa andada tinha me achado. Vou dar uma dica, eu tô no subsolo. Isso não vale, velho. Eu tô no subsolo, eu tô no primeiro andado. Dá uma dica, vai lá. Dá uma volta nos buracos lá que tu me acha. Ah, tem tanto buraco nisso aqui, velho. Pensei que o mapa era pequeno. Ah, por que você correu? Ah, não. Ô, velho. Que subsolo é esse? Isso é mala, né? Você fica ali em cima, fala maluco e no subsolo. Não vale, pô. Porque é maluco e eu não consigo te matar. Sei que eu não consegui. Eu fui me acertar. Isso sim. Você me acertou um tiro. Eu sei porquê, cara. O jogo tá te favorecendo. Aham. Tá me favorecendo. Ai. Ai, é da onde? Teve o presuntinho caindo. Como que você tá com a mesma arma aqui? Ah, você me matou, né? Tá 15x15. Não! Não! Ai! Agora eu nunca vou matar com essa sniper, velho. Quero ver conseguir matar aqui a sua sniper Eu tava te mirando, velho Eu tava mirando pra você Ah não, velho, agora você vai ganhar, não tem como Que isso? Ah, não nasce mais na base? Que vagabundo É quando você tá perto da minha base, não nasce Nossa, velho Ah não Ah, velho, tá... Ó, tô ganhando um ponto na frente Cadê você? Opa, escutei passos Escuto passos Toma um headshot aí, então Headshot de Rambo Ó, velho, é muito da hora quando você dá um headshot De shot Aff, eu achei que era a minha base aqui Ah não, velho Ô, Cris, aprenda uma coisa Não tem base aqui Ô, Cris, uma dica Tô no subsolo Ah é? Aham, sabe subsolo, né? Tô aqui Vem cá Ai Não tá, pra que tu foi falar? Vagabundo Eu pensei que você ia vir pro barge Vai, não era na faca? Não era na faca Correu Vagabundo Correu, é assim Cadê? Então vem na faca, vem Eu não Eu não Não é ver por que não Nossa, o sombra passando Ó, os passos Escuto passos Tem passos em lugar nenhum aqui Eu escuto passos Deixa eu aumentar o volume do jogo aqui Vê se que tá passos também Cadê você, vagabundo? Vem cá, vem Caramba, velho Eu já sei onde tu tá Ô, véi, você tá sussurrando aí, vagabundo Eu já sei onde já tá Lá, 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 lá Sabe nada, sabe nada I'm precious Eu sou precioso Ah não, velho Olá Tô chegando, já Vem, ô, vagabundo Para de sussurrar Você tá me dando medo Vagabundo, volta aqui Tô chegando, já, atrás de você Tô chegando nada Atrás de você, já Atrás de você, já Ah, vou ficar parado aqui Eu tô te caçando Você não aparece? Eu tô aqui no meio Agora eu vi tua cabecinha Vagabundo Essa pistola Que arma é essa? Você tá na minha frente Ah, não Isso não vale, pô Nunca que eu vou conseguir ganhar isso aqui Nossa É, de choque Ah, eu tô ganhando por um Cadê o tempo? O tempo não acaba Não dei tempo Nossa, que arma estranha, velho Nossa, velho Eu tô com uma arma aqui Muito estranha Nossa, não dei tempo de mirar Acabou, subiu Desertigo, rapá Que arma é essa aqui? De plástico? Sim, parece de bolinha O bom é que aqui você começa com uma arma mais ou menos E termina com uma ruim Que isso? Agora sim, velho Agora eu tô de... Tô de... De ego Nossa senhora Igui, um shot Vem cá, vem Tô indo Uou Ai, que isso? Você não vale Eu o tirei do susto Que isso? Ah É agora É agora Agora o quê? Ah, é agora Vem na faca Vem na faca Vem na faca Eu vou só na facinha pra você, Cris Só tem ela agora Não, velho Só ela que eu tenho Vem na faca Vem Eu não Vem na faca Ah, não Mas não vale, pô Ih, mas não é na faca Eu sei Aguente, vai na faca Tá bom? Tá, vai Guerra de faca Quem que vai ganhar? Quem que vai ganhar? Pausa aí Deixa nos comentários Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Vai Ó, ainda dá tempo Três Dois Um Vamos lá Guerra de faca Vai Vai Facabundo Você me sentou uma facada Olé 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 Bom galera, esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa o gostei Deixa o favorito Acesse essa fanpage lá no facebook E até a próxima Falou Tchau 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 Tchau